A verdade sobre Jorge Jesus no Flamengo Empresário está no Rio para reuniões com Marcos Braz Clube se consolida na segunda colocação do Campeonato Brasileiro E não pode mais ser ultrapassado Time se representa para o compromisso da próxima sexta Com já rebaixado esporte no Recife Essas e outras a partir de agora No seu canal Raflamelo Cola, 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 cola esse dedo no like Ajudem muito o nosso canal Continue compartilhando os nossos conteúdos Se você ainda não é inscrito aqui embaixo Tem um botão vermelho, você se inscreve Não se esqueça de ativar o sininho Para receber todos os nossos vídeos Raflamelo 81, nossas redes Assiste até o final, vem comigo, não pule-se Que é uma parte Para você acompanhar as principais informações Do rubro negro mais querido do Brasil e do mundo Antes de mais nada, quero te fazer um convite Daqui a pouco, 13 horas, 1 da tarde Eu estarei no SBT Esporte Rio Junto com a Fernanda Maia, o Casemiro, o Pedro Certezas Vamos falar muito de Mengão E da nação rubro-negra Que invadiu ontem o Maracanã 50 mil no Maraca Três dias depois de perder uma final de Libertadores É uma resposta imediata De que o Flamengo sempre teve o melhor em sua história A sua torcida É o maior patrimônio do clube de regatas do Flamengo Que festa fantástica ontem A torcida do Mengão E a torcida do Flamengo ontem Mais uma vez Pediu a volta do Jorge Jesus Eles cantaram lá Olê, 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 olê Mistê, mistê E logo após o jogo Alguma repercussão sobre isso O Júlio Miguel Neto, meu parceiro Foi o primeiro a mencionar de uma reunião Que estava acontecendo em um hotel de luxo Na zona sul do Rio Com o empresário do Jorge Jesus André Vilas Boas Carlos Carvalhal E além de ser aí um empresário do Benfica Clube Português Com Marcos Braz e Bruno Spindel Eles estavam reunidos ontem A gente começou a apurar E hoje um dos principais jornais de Portugal O jornal Record Confirmou a informação De que Bruno Macedo está no Rio Trazendo aqui toda a verdade O Bruno Macedo foi quem intermediou A primeira vinda, né? A única vinda De Jorge Jesus em 2019 Só lembrando que o Paulo Pelaipe À época indicou o Jorge Jesus para Marcos Braz O Marcos Braz começou a conversar Com o Bruno Macedo Que é representante direto do Mister E aí tudo aconteceu O resto é a história Jorge Jesus chegou Saiu daqui com mais títulos do que derrota Cinco títulos e quatro derrotas E aí se tornou um dos maiores Se não o maior treinador da história Do clube de regatas do Flamengo E aí o que acontece? Esse Bruno Macedo Ele representa também O Benfica representa O Carlos Carvalhal representa O André Vilas Boas E também o zagueiro Bruno Viana E aí começaram as especulações Será que o Bruno Macedo Veio ao Rio de Janeiro Tratar dessa situação Do Bruno Viana com o Flamengo Já que o Flamengo Disse que não vai exercer opção de compra No valor de oito milhões de euros Pelo zagueiro Bruno Viana Será que o Flamengo já começou Os contatos Sobre o novo treinador O sucessor de Renato Gaúcho E a gente traz aqui Baseado na informação Do jornal Record No entanto Na matéria do Record Diz E é bem claro Que Jorge Jesus Não pensa em sair do Benfica Antes do término do seu contrato Que vai acontecer em junho Ou seja Se nada der errado Para o Benfica lá Com o Mister Ele deve cumprir o seu contrato Até junho Do ano que vem Porém Apesar disso No final do mês A diretoria do Benfica Vai fazer uma análise de desempenho De Jorge Jesus Nesse mês de dezembro Aliás Hoje dia primeiro Quero desejar Um excelente mês de dezembro Para você E toda a sua família Que tenhamos aí O melhor mês de dezembro De todos os tempos São os meus votos Nesse mês de dezembro O Benfica Vai enfrentar o esporte É um clássico Lá do futebol português Numa oportunidade E o Benfica Enfrenta o Porto Em duas oportunidades E aí Decidem uma vaga Nas oitavas da Champions Lembrando o grupo Do Benfica O Benfica tem Barcelona Tem Bahia de Munique E o Benfica tem chance De se classificar Para as oitavas de final Já chegando Nas oitavas de final É lucro Para o Benfica Porque realmente Com um grupo desse A tendência É se classificar Bahia de Munique E Barcelona Mas o Barcelona Não está no seu melhor momento E o Benfica Tem chance De se classificar Em caso de insucesso Do Benfica Na UEFA Champions League Já pode pesar Em uma possível demissão E o Marcos Braz Conversa muito Com o Jorge Jesus Independente de toda Notícia que sai agora Do Jornal Record Ou notícias aqui Do Rio De encontros De representantes Do Jorge Jesus Com dirigentes Do Flamengo O Marcos Braz É muito amigo Do Jorge Jesus E eles conversam E eles conversam sempre E gente O Jesus sabe Tudo o que está acontecendo No Flamengo O Jesus sabe Dos insucessos No futebol A troca de técnicos Sabe que a torcida Canta No Maracanã Olê, olê, olê Mistê, mistê O Jorge Jesus Está ligado Em tudo o que acontece Só que ele É muito profissional Ele quer dar a volta Por cima Lá no Benfica Fazer juiz Todas as contratações Que ele pediu O investimento Que foi feito Milhões e milhões E milhões de euros Que foram gastos Enfim Ele é muito correto E vai tentar Cumprir esse contrato A menos que O novo presidente Do Benfica Que entrou no lugar Do Luiz Felipe Vieira O Demita Antes da hora Aí Eu trago A minha opinião Eu acho Muito improvável Que Jorge Jesus Largue o Benfica Antes do fim do contrato Para voltar Para o Flamengo Ou ir para qualquer Outro clube Até porque O Benfica tem chance De se classificar Para as oitavas Está a um ponto Do líder do campeonato português Ou seja Está brigando ali De igual para igual Pode conquistar o título Do campeonato português Além de copas nacionais Mas Não custa nada O Flamengo Fazer esse primeiro contato Se realmente houve Esse primeiro contato Segundo informações Desse jornal De Portugal O Jornal Record Já houve esse primeiro contato O empresário Bruno Macedo Está no Rio de Janeiro Para algumas conversas Com Marcos Braz E Bruno Spindel E aí Eu acho Minha opinião Que se a resposta Não for boa Acho que o Flamengo Já devia partir para outra Eu queria muito O Jorge Jesus de volta No Flamengo Acho que Ele Pode não repetir O que foi em 2019 Mas eu acho Que o que a gente precisa É uma chacoalhada Profissionais Que cheguem junto Com o Jorge Jesus Para mudar tudo O comodismo Do Flamengo A falta de comando A falta de cobrança Eu acho que o Jorge Jesus Pode elevar O nível Mais uma vez Agora A gente não pode Ficar dependendo Apenas do Jorge Jesus Existem outros Grandes técnicos Por exemplo O Bruno Macedo Também é representante Do André Villas Boas Que fez aí Bons trabalhos Ele também é representante Do Carlos Carvalhal Que está no Braga Contrato Encerrando Já pode assinar Um pré-contrato A partir de janeiro E o Bruno Macedo Também é representante Do Bruno Viana O Flamengo já Disse que não vai exercer Aí a opção de compra Ou seja Tudo pode acontecer E eu quero aqui Que você deixe a sua opinião Você é a favor Da volta do Jorge Jesus Você queria um outro técnico Dá para esperar O Jorge Jesus Até junho Manter o Mauricinho Não é um risco Então deixa aqui Porque o seu comentário É muito importante É você Meu amigo Minha amiga Está aí do outro lado Que faz esse canal Rá Flamengo Deixa eu trazer aqui também Os detalhes Que o Flamengo Se consolidou Na segunda posição Do Campeonato Brasileiro Ou seja O Flamengo Com a vitória de ontem Diante do Ceará 2x1 O Flamengo Não pode mais ser ultrapassado Pelo Palmeiras Que é o terceiro colocado Porque o Palmeiras Já tem 36 jogos O Flamengo Ainda tem 35 O Palmeiras tem 62 pontos Com mais 2 jogos restantes Ou seja Não chega a 70 pontos Se vencer os 2 O Flamengo com 70 Garante aí A vice-liderança E O Galo com 78 Agora eu trago aqui O que precisa Para o Flamengo Ser campeão E para o Atlético Mineiro Ser campeão Faltando 3 rodadas Vamos lá O Galo Para ser campeão Tem que conquistar 2 pontos Nos seus 3 jogos Ou seja De 3 jogos Que restam Para o Atlético Mineiro 2 empates O Atlético É campeão Mesmo o Flamengo Vencendo os seus jogos Não Perdão O Atlético Mineiro Tem que conquistar 2 pontos Nas próximas 3 partidas E torcer Para o Flamengo Não vencer Os 3 jogos restantes Ou seja Caso o Flamengo Vença O esporte No Recife Na próxima sexta-feira Não adianta Essa matemática Aqui do Galo Então para o Galo Ser campeão Tem que conquistar 2 pontos Nos 3 próximos jogos E torcer Para o Flamengo Não pontuar mais Nos 3 jogos restantes O que o Flamengo Precisa Para ser campeão Vencer As 3 partidas Esporte Fora de casa Santos Em casa E Atlético Fora de casa Que é a última rodada O Flamengo Precisa vencer Esses 3 jogos E torcer Para o Atlético Mineiro Só somar 1 ponto Nos próximos 3 jogos Realmente É muito difícil O Atlético Mineiro Pega o Bahia Fora de casa Depois recebe O Red Bull Em casa No Mineirão E joga Com o Grêmio Fatalmente Já rebaixado Lá na Arena Do Grêmio É muito difícil Mas a gente Vai acreditar Até o final Enquanto existir 1% aí De chance Teremos 99% De fé Grande abraço Saudações Rubro-Negas A gente volta A qualquer momento Com novidades Do Rubro-Negro Mais querido Do Brasil E do mundo Daqui a pouco A partir de 1 da tarde Estarei no SBT Esporte Rio Te espero lá Valeu